Merygene, tudo bem com você? Foi maneiro. Você foi ótima. Você também. O que deu em você, meu filho? Salsicha. Merygene estava com uma máscara. Merygene estava com uma máscara? Scooby! Scooby! O que você vai fazer? Você ficou maluco, Scooby? Salsicha? Maior roubada! Roubada? Ah, é? Vai ter que repetir na minha cara. Eu vou dizer. Tua mãe come cocô de gato. Não, Scooby-Doo. Sua mãe come cocô de gato. Você quer cair dentro, não é? Então vem. Vem que salsicha vai te arrebentar todinho, cara. Vem cá. Vem cá. Você não é de nada, não. Eu vou acabar com a sua raça, rapaz. Eu acabo com a sua raça. Você não é de nada, rapaz. Scooby! Scooby caiu no poço. Tenho que salvá-lo. Fica aqui que eu já volto. Não, salsicha. Hã? Não. É muito perigoso. Não tem escolha. Ele é o meu melhor amigo. E... Scooby. Scooby. Meu filho. Onde está você? Scooby? Scooby, meu filho. Onde está você? A CIDADE NO BRASIL